Olá, seja bem-vindo ao canal Doni Tutoriais. Então, neste vídeo eu trago este telemóvel aqui, o Mobcell Star, está aqui com falha de tela branca. Você flashou com o software errado e já não passa desta tela aqui. Neste vídeo eu vou mostrar uma solução definitiva através do flash. É só seguir os passos e se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te convidar a deixar o teu like e inscrever-se para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Então, eu já estou aqui no computador, baixei aqui os arquivos e para fazer este processo vamos precisar de dois arquivos. O primeiro e o segundo arquivo. E os créditos destes arquivos aqui vão para o SA1. Eu vou deixar aqui o link do site para que você possa visitar e fazer também a compra do seu ficheio. Vou deixar o link do SA1 na descrição deste vídeo. Vamos precisar também do SPD Tool, o Red Check, este aqui. Lembrando que você deve baixar esta mesma versão. Vou deixar tudo isso na descrição do vídeo. Também será necessário que você faça a instalação de drivers, drivers SPD. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar ao vídeo de instalação de drivers SPD. Sugiro que você vá e assista ao vídeo e faça o passo a passo para que você possa conseguir fazer a instalação de drivers. Lembrando que só deve entrar em contato no caso de não conseguir fazer os passos que eu mostro aqui neste vídeo. Então, já baixou os arquivos, abriu o SPD Tool, o Red Check neste caso. E já fez também a instalação de drivers, venha agora aqui no SPD Tool, nesta engrenagem aqui, vai clicar em S e vai para onde você deixou o arquivo depois de fazer o download. No meu caso, o arquivo está no desktop, vai baixar, vai clicar aqui e virar. Primeiro vai usar este arquivo aqui, o Logo Mini GoFix, este arquivo aqui. Vai clicar duas vezes, vai primeiro selecionar este e ele vai aqui processar. É obrigatório que você use primeiro este arquivo aqui. E pronto, ele já carregou aqui. Agora venha para aqui, nessas duas engrenagens, na segunda opção. Venha em Backup. Aqui em Backup, você vai desativar o NV e o Prod NV. Desative essas duas opções e clique em OK. Depois, vem para aqui no botão de Start e clique em Start. Ele vai tirar esta informação aqui, é só clicar em S. Agora, no teu telemóvel, vai abrir a tampa. Vai remover primeiro a bateria. Removeu aqui a bateria, vai voltar a inserir a bateria. Lembrando que o telemóvel está com a tela branca. Inseriu a bateria novamente. E para fazer o boot do telemóvel, vai pressionar a tecla menos. A tecla menos servirá de boot. Mas ele só vai reconhecer no computador, só depois de você fazer a instalação de drivers. Então, instalou os drivers, vai clicar a tecla menos. Pressionar. E com o cabo USB, que ainda esteja em bom estado de funcionamento, vai conectar. Pressionou. Agora, vai conectar o cabo USB. Ao conectar, ele vai começar a processar. Então, ele agora está fazendo o processo de Flash. Então, eu vou colocar pausa no vídeo. E só volto quando o processo do primeiro file estiver concluído. E pronto. Ele já finalizou aqui o processo. E diz aqui, Pasec, conforme você pode ver. E finalizou em 331 segundos. Agora, vou desconectar aqui o cabo do telemóvel. Vou remover mais uma vez a bateria. Remover a bateria e voltei a inserir. Agora, vou ligar o telemóvel. Pronto. Ele liga e mostra aqui, Block Go Mini. Mas, o que vai acontecer aqui, o telemóvel vai ficar a dar Restart. Agora, vamos no segundo passo. Não precisamos de mexer nada aqui. Agora, vai cancelar aqui. E vamos selecionar o segundo arquivo. Aqui, você vai para onde deixou o arquivo depois de baixar. E agora, vamos selecionar este arquivo aqui, o segundo. Primeiro, selecionamos este GoFix. Agora, vamos para aqui no StarGlub. Vai clicar em Open. E ele vai carregar aqui o arquivo, conforme você pode ver. E pronto. Carregou aqui o arquivo. Agora, venha para aqui. Nas duas engrenagens. Venha novamente em Backup. Venha em NV e Prod NV. E clique em OK. Depois, vai clicar aqui no botão de Start. E, Yes. No seu telemóvel, vai desligar. Remover a bateria. E volte mais uma vez a inserir. Os passos são quase os mesmos. Agora, vai clicar na tecla menos, para fazer o boot. Já clicou em Start, aqui no Recheck Download, no programa. Agora, vai clicar em... Na tecla menos. E vai conectar o cabo USB. Conectou, ele vai começar a processar. Este aqui é o último passo. E ele está aqui, carregando. Lembrando que os créditos, deste vídeo, vão todos para o SA Room. Conforme você pode ver aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo, para que você possa visitar o site. Então, vou cortar mais uma vez o vídeo. E só volto, quando o processo aqui, estiver concluído. Enquanto você espera, deixe seu like. Inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro. E receba eles, em primeira mão. E pronto. Ele já abriu aqui. E pede pin. Este é o pin do cartão. Vou digitar aqui, quatro zeros. E ele está a processar. E agora, ele pede pin aqui de desbloqueio. Então, para obter esse pin aqui, você vai entrar em contato conosco. Nós vamos fornecer o pin de desbloqueio, para desbloquear o seu telemoto. Eu vou aqui, desdato, o código, desbloqueio. E vou clicar agora, é Unload. E pronto. Ele já fez aqui o desbloqueio. Agora, vou prosseguir. Vou ignorar. E essa parte aqui, já não é muito importante. Se gostou deste vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal, para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro. E receba eles, em primeira mão. Para fazer o desbloqueio, é só entrar em contato conosco. E nós vamos dar aqui, as opções de desbloqueio do seu smartphone. Até ao próximo vídeo. O Mobcell está acordado com sucesso. Se você está vendo aqui o seu telemóvel, venha buscar, porque eu esqueci do seu número. E esqueci também do seu contacto. Jovem da Machado. Até ao próximo vídeo.